Olá, nação noveleira, fãs, entusiastas e curiosos sobre a novela Três Vezes Ana. Seguinte, gente, eu tenho um recado pra vocês. A novela Três Vezes Ana tá chegando na sua reta final, na TLN Network e no catálogo VOD da GIGO TV. Mas nós, noveleiros, raiz e Nutella como somos, a gente da equipe da GIGO TV preparou uma sequência de vídeos com curiosidade sobre essa história. Vai sair aqui no canal do YouTube GIGO Noveleiros. Então fiquem espertos, fiquem de olho tanto aqui e nas nossas redes sociais pra vocês acompanharem essas curiosidades. Eu já tô curiosa pra saber o que vem por aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!